Muito boa tarde, antes do mais, Sra. Presidente, os cumprimentos do Grupo Parlamentar do PSD, bem como também aos alustres colegas aqui desta Comissão, e agradecer de uma forma muito especial ao Sr. Subdiretor-Geral, Dr. João Henrique Gustavo Vera Coias, a sua presença aqui nesta primeira Comissão. E colocava-lhe já de antemão uma questão relativamente ao que acabou de dizer. Não sem antes, e porque estamos aqui um bocadinho perdidos sob o objeto desta audição, porque efetivamente parece que foram umas declarações do Sr. Ministro da Defesa, mas efetivamente atendendo às entidades que foram aqui chamadas, parece que estamos aqui a discutir as casas de acolhimento, onde estarão com certeza os centros educativos, como também poderão estar as demais entidades que recebem jovens para prevenir e protegê-los de comportamentos desviantes. Tocando agora, e feito esta pequena contextualização e pegando nas suas palavras, Sr. Subdiretor-Geral, disse ainda há pouco que efetivamente têm estado a implementar reabilitações relativamente a estes jovens que têm estes comportamentos desviantes, fruto das suas fragilidades que vêm lá da infância. E infelizmente o que se passa na infância não fica na infância, transporta-se para o seu eu e é esse eu que a nossa sociedade, o Estado e Portugal e o Governo têm que efetivamente ajudar a reconstruir. E nessa medida, por que motivo, Sr. Subdiretor-Geral, e nos serviços da reinserção social? É que ainda não foi feita a tal integração destas matérias que são tão importantes para aquele jovem que está ali numa situação de crise. E digo-lhe já, justiça e segurança social. Porque eu tenho ali um jovem que praticou um crime, dos 12 aos 16, temos até o último dia dos 15, uma medida efetivamente tutelar educativa e depois podemos efetivamente já ter uma medida que já não é tutelar educativa, mas que já está efetivamente emergida por uma pena. Torna-se imperioso que este jovem, esta jovem, seja acompanhada na casa de acolhimento, nos centros educativos, mas acompanhada por quem? Por técnicos de reinserção social, devidamente habilitados, devidamente reconhecidos como tal e que sejam acompanhados por psiquiatras, por pedopsiquiatras. Porquê que até ao presente momento, transcorridos que estão tantos anos e nós verificando que tem existido um aumento destas fragilidades nestes jovens que vão ser amanhã, quem sabe, os nossos políticos, não ajudamos a sociedade e estes jovens em concreto, estas crianças, nesta verdadeira dimensão de crescimento com educação para a cidadania, para o direito, para o respeito das liberdades e garantias. Creia que fizemos visitas a centros educativos, a casas de acolhimento e que triste que é verificar no último relatório da Comissão de Acompanhamento dos Centros de Acolhimento de 2023, nas páginas 41 e seguintes, as condições em que muitas daquelas infraestruturas se encontravam. É penoso, porque se cada um de nós não gosta de ver os seus filhos a dormir numa casa em que o teto está a cair, mais ainda estas crianças, estes jovens que estão a delinquir porque efetivamente na infância não acautelaram os seus direitos, as suas liberdades e as suas garantias. E nós todos somos responsáveis pelo não cumprimento destas matérias de proteção. Portanto, Sr. Diretor-Geral, eu sei que é uma questão difícil, não é fácil, se fosse fácil já há muito tempo tinha sido concretizada, mas já estamos há tanto tempo e estes jovens continuam a delinquir cada vez mais. Muito obrigada.